Gente, vamos falar também de Gabriel Galípolo, né? Muita gente aqui no nosso chat perguntando. E aí, a sabatina do Galípolo, qual foi o saldo? O saldo do Senado hoje foi aprovação por 66 votos a 5 no nome de Gabriel Galípolo como futuro presidente do Banco Central, então participou lá da sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos, foram 4 horas de sabatina, ele foi indicado pelo presidente Lula, esse nome do Galípolo, é o diretor de política monetária do BC hoje e antes disso ele era abraço direito do Fernando Haddad, ministro da Fazenda também. Então o Galípolo vai substituir o Roberto Campos Neto, vai assumir o Banco Central em janeiro do ano que vem e, para dar aqui um pouquinho do perfil do Galípolo, ele tem 42 anos, vai ser o presidente do Banco Central mais jovem desde o Armínio Fraga, que lá em 99, quando assumiu, ele tinha 41 anos, então é uma idade bem parecida, isso, com o FHC, exatamente. Agora, a independência do Banco Central foi um dos temas que dominou a sabatina, também o presidente Lula foi dar declarações, isso eu comentei no começo do programa, que enquanto o Galípolo estava sendo sabatinado, o presidente Lula foi e fez declaração criticando os juros altos do país, ou seja, já está dando ali o recado dele. Ah, tem que deixar, ainda tem aí uns meses de Campos Neto, não vai ter como alterar muito o jogo, mas o Galípolo ele vota no... ele votou com a última taxa de juros do Campos Neto. Votou no aumento, é, porque ele está tentando também se mostrar confiável perante o mercado, então está nessa operação. Vai passar na sabatina do Senado também e tal. Vai passar na sabatina, tem a frase do Lula, a nossa produção ia colocar aí no telão, acho que é bom colocar mesmo, eu posso ler, está aqui ó, abre aspas, presidente Lula, está engraçada a foto que está do Lula ali arrumando a gravatinha. Eu estou muito feliz porque a economia está razoável, o Lula foi comedido, e acho que é isso mesmo, está de razoável para boa, mas não está assim, trondosa, porque está razoável, a taxa de juros ainda é a mais alta, mas ela haverá de ceder, nós temos a inflação controlada, nós temos a massa salarial crescendo, nós temos o emprego crescendo, nós temos leis para proteger os empreendedores individuais, o pequeno e médio empresário. Tudo já está feito, disse Lula, querendo dizer assim, avançamos no que dependia da equipe do Haddad, no que dependia do governo, do Alckmin, retomando a indústria, a turma que estava retomando, agora falta o Banco Central. Então é como se o Lula dissesse, está faltando essa peça para o quebra-cabeça encaixar para 2025 e agora a peça está lá. Vamos ver, é claro que ele tem que ser comedido, cuidadoso, galípulo, senão o mercado começa a apostar contra ele, a especular, então ele está no caminho da moderação, mas a gente espera firmeza, a hora que puder baixar juros, baixar juros, senão também não adianta. Por favor, senão para quem, né? É, porque é independência do Banco Central em relação a nós, mas em relação ao mercado financeiro é dependência total até hoje. Dependência total, baseado ali naquele tal do boletim Focus, que é de meia dúzia de banqueiro. Meia dúzia. Feito por meia dúzia de banqueiro. Sabe qual foi o outro assunto, Chico? Muito nos interessa aqui, que o Galípulo comentou durante a sabatina, as bets. Opa! É, ele está tão grave que foi o tema da sabatina. É, esse negócio é sério, né? E senadores, né? O Marazis, que é um dos senadores que tem encabeçado muito falas sobre isso, sobre o Banco Central, né? Divulgou em setembro que beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com apostas via PIX em agosto. Só que esse número foi contestado depois. Foi. Foi contestado pelas empresas de apostas que disseram, gente, espera aí, esse número não está batendo, porque os gastos foram de 210 milhões de reais. Aí o Galípulo foi questionado durante a sabatina pelos senadores, durante essa comissão de assuntos econômicos, e ele disse que o BC não regula as bets, só que as apostas, né? Isso foi uma sugestão da fala dele, são problema para a economia, em especial para a inflação. Olha só o que ele disse. Vamos assistir. O Banco Central não tem qualquer atribuição sobre a regulação de jogos e apostas. A nossa função é muito mais tentar entender, como o senador André Amaral colocou bem, qual é o impacto disso em consumo, em endividamento das famílias, como é que a gente consegue explicar a relação entre atividade econômica, despesas e o impacto para a inflação. O Omar Aziz, como eu falei, tem sido um senador que tem ido muito para cima das bets, né? E ele chegou a falar sobre isso também, sobre as propagandas, né? Ele disse que fazer propaganda de bets é igual a fazer propaganda de cocaína, muito forte essa fala dele. A gente tem um trechinho também, vamos ver. Não é a mesma coisa que fazer propaganda de cocaína, porque é um vício. Destrói famílias, destrói bens, acaba com tudo, acaba, o cara não trabalha, ele passa o dia todo jogando, no dia seguinte ele não vai trabalhar porque passou a noite toda jogando. É a mesma coisa que o cara usar cocaína. Todos os influencers, todos os jogadores de futebol, todos os jornalistas, seja lá quem for, que está fazendo propaganda de bet, está fazendo propaganda de cocaína para as famílias brasileiras. Olha só. Olha, é forte, mas ele tem razão. Talvez a comparação com drogas em geral. Eu acho que o senador tem total razão por isso que fora do Brasil, a França já proibiu. Não tem essa de jogador de futebol, influência, ficar fazendo propaganda para gerar vício e até matar pessoas. o caminho é esse que o senador aponta. Tem que proibir como se proíbe cigarro, como se proíbe bebida em determinados horários. Exatamente. É importantíssimo e foi um tema tão importante que vai para a sabatina do presidente do Banco Central. Obrigado.